Fala, galera! Seja bem-vindo a mais uma Gameplay aqui no canal Tolley Games. Galera, hoje jogão, hein? Jogão. X-Men Mutante Apocalipse do Super Nintendo. Jogo que, ó, nossa, na minha época, galera, era um dos meus favoritos. Muita saudade do meu tempo de Super Nintendo. E, galera, esse jogo aqui foi produzido em 1994 pela Capcom. Também não precisa falar, né? Capcom só faz jogo porreta, né, galera? Bom demais. E quem pediu esse game aqui pro canal foi o Fábio Rinsa. Valeu, Fábio. Obrigado por ter solicitado esse game aqui. Galera, show de bola. Não tem muito o que dizer. Com certeza tá no meu top 20 de jogos do Super Nintendo. E a gente, é claro, vai se deliciar com esse game aqui. Bora lá, então? Galera, só pra contextualizar vocês aqui, então, sobre a história desse game. Todos que conhecem, né, X-Men, eu acho que sabem que o professor Xavier, né, recrutou os X-Men pra tentar combater a desigualdade, né, entre humanos e mutantes, né, pra que todos vivessem em harmonia, né? E eles descobrem que, na verdade, nessa ilha aqui, chamada Genosha, é uma ilha fictícia, tá? Tem mutantes aprisionados, né? Quem tá por trás disso é o Apocalipse, né? Então, eles chegam aqui nessa missão pra tentar localizar e libertar, então, os mutantes dessa prisão aí, galera, que estão nessa ilha, né? E, é claro, derrotar o Apocalipse. Vamos lá, X-Men, mutante Apocalipse. Galera, o jogo não tem níveis de dificuldade, né? A gente vai aqui no Mission Mode, que é o Story Mode, né? Pra tentar zerar o game. Aqui, o professor Xavier, né, dá mais umas instruções, falando, ó, a gente vai ter que, primeiro, achar o computador central, daí, né, do complexo aqui, pra gente ter a informação exata de onde fica a prisão, né? Porque a prisão é escondida, né, galera? Então, beleza. E daí, ele fala, ó, melhor a gente se dividir, tá? Então, o Wolverine vai entrar aqui pela fábrica das sentinelas. O que mais? O Ciclope vai tentar interceptar o trem de carga aqui da ilha, enquanto a Psylocke vai aqui na base, tentar destruir uma parte da base, uma coisa assim. E o Gambit vai entrar pelo porto, enquanto o Fera, né, o Hank McCoy, vai aqui direto no computador central, tentar extrair, né, essas informações, né, da posição exata da prisão, né? E bora lá, galera. Vamos começar aqui. O que eu gostava muito desse jogo, que a gente, né, dá de cara aqui nessa tela, selecione o seu X-Men, né? Bacana, né, galera? Pra quem, naquela época, assistia a série animada, né, tem tudo a ver, né? Eu gostava muito do Wolverine, do Ciclope, do Gambit, né? A Psylocke e o Fera, assim, nunca me chamou muita atenção, né? Nesse início do game, a gente, obrigatoriamente, tem que passar, cada um, né, vai por um canto da ilha, e a gente tem que jogar com todos, obrigatoriamente. Então, vou começar aqui com o Gambit, da esquerda pra direita. E bora lá, né, galera? Galera, esse jogo tem uma trilha sonora muito boa, presta atenção. Ó, cão, né? Muito bom. Aí, os controles é assim, ó, todos eles, né, vão ter o botão de pulo, e o botão de soco, né, do golpe, né? E daí, se você, no caso do Gambit, puxando pra cima, ele dá essa cambalhota, dois toquinhos pra frente, ele joga a carta, né, e não acaba nunca, isso que é muito bom. Ou dois pra cima, ó, ele joga lá pra cima também. Meia lupa pra frente, ele arremessa três, que é muito bom, porque ele aí acerta, né, os outros com maior facilidade, né? É, e também dá pra copiar abaixado, ó. Se você, né, faz assim, abaixado, derruba, né, os inimigos, que é muito bom, né, em algumas ocasiões, isso vai ser muito útil. Ou a gente dá a nossa sequência aqui, um combo. Querendo levar uma cartada, né? Toma aí um ice de copas. Vamos lá pra cima, que é melhor, né? Toma. Vai ter um cara ali em cima. E outro aqui. E vão ter itens, né, que uns recuperam life, e outros, tipo esse aqui, ó. Esse X. E se a gente acumular três, se a gente pegar três deles, a gente ganha uma vida, né? Nessas fases iniciais aqui, sempre vai ter, sempre terão três X's. Qual que é o plural de X? X's. Não sei. Ai! Fica aí, marcando. Bobeira aí, ó. Os caras estão me surrando aqui, ó. Oh, volta aqui. É só destruí-la aqui pra ela não atrapalhar a vida, né? Toma ali. Aí vai ter mais um X aqui, ó. Beleza. O segundo X. Volta pra cá. E o terceiro tá ali pra adiante. Vamos lá, gamete. Essas primeiras fases que são relativamente curtas, né? E um pouco mais fáceis do que as outras lá pra frente, né? Mas, galera, bobeou, morreu. Se bobear, morreu. Aqui, por exemplo, caiu nesse buraco aqui, já é. Já perde uma vida, tem que voltar lá do início. É um jogo, assim, bem punitivo, tá? Então, quem não conhece o jogo e nunca jogou, vou pegar pra jogar a primeira vez agora, que se bate bastante. Ó, vai ter um X ali em cima. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar. Eu preciso esperar essa daqui. Não, peguei. Falta um pouquinho, né? Porque, assim, veja que essas bigornas aqui, sei lá, esses ferros aqui, né? Tem umas correntes mais cumpridas e outras mais curtas. Essa aqui é mais curtinha, né? Então, a gente precisa pular naquela que é mais curta pra se projetar, né? Pra dar a distância. Se você tentar a partir daquela que a corrente é mais longa, você nunca alcança. Essa é a manha ali pra poder pegar, né? O terceiro X e aí, ganhar, faturar mais uma vida. Fazezinha de elevador, né? Sempre tem que ter uma fase de elevador muito bom, né? Esse cara morreu, né? Esse tambor aqui, tá vendo? Ele explode. É bom que acerta todo mundo. peraí. Ai! Eu vou quebrar ele nessa parte aqui. Ai, eu devia ter esperado... Ai! Sumiu o life! Devia ter esperado um pouquinho mais pra poder pegar no cara que tava saindo ainda, né? Não dá nada, não dá nada. aqui a gente já tá encaminhando pro chefe. Caramba, velho! O carinha da faca ali veio... mergulhou, vocês viram? Pra conseguir me acertar a facada. O jogo tá apelando comigo. beleza, aqui a gente já tá chegando no chefe, né? Dessa fase. Nós temos que interceptar um helicóptero. Cuidar pra não cair daí, Gambit! O bom é que ele equilibra direitinho, né? Tá lá o helicóptero. Porque a gente tem que destruir os canhões dele. Tô tomando cuidado, né? Com quatro cartadas. Pra atirar, não? E aqui, galera, na hora que a gente entra aqui, a gente já vai direto no piloto. Beleza, porque a gente derrotar o piloto já completa a missão, né? Não precisa derrotar os demais guardas ali, né? Apesar de que eu dei uma porretada em um deles ali, né? Agora aqui vamos na Psylocke. Bonita a Psylocke. Traços dela aqui, né? Ficaram muito bonitos. Típico da Capcom, né, pessoal? Capcom é... Adoro, adoro Capcom. Ah, galera, e quem, né... Vocês já me deixaram comentários aqui no canal falando pra jogar também o Marvel Super Heroes Gem of War, né? É isso, Gem of War. Também é feito pela Capcom e tem, né, usa basicamente os mesmos traços aqui desse jogo, né? Mas esse aqui veio primeiro, né? Esse aqui é de 94 e o Marvel Super Heroes é de 96. É claro que eu vou jogar ele aqui no canal também, pessoal. Não percam. Só que, né, naquela época eu joguei só esse daqui, né? Não tive contato com esse outro jogo, né? Galera, aqui tem o primeiro X, ó, tá ali em cima. Pra pegar ele a gente tem que fazer isso aqui, ó. É um golpe dela muito bacana, ó. Você dá a voadora, mas você puxa pra baixo na hora de golpear que ela quica. Ó, dá pra cá pra lá e pra cá, batendo em um, batendo em outro. Muito legal, né? E ela também tem esse golpe aqui, que é muito da hora. Melou pra frente o soco. Tem um Shoryuken, assim, ó, que ela faz um Shoryuken com o joelho. É bem forte esse golpe, tá? Normalmente ele mata de primeira os guardas aqui. Então a gente pode usar e abusar desse golpe aí. O Shoryuken de joelho. Muito legal esse barulho do combo, assim. tá, 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 tá. Ó, a rasteira dela pega dois lados, viu? Esse carinha abusado. Tentar passar pro lado de lá. Ah, não deu. Toma. Ah, e dois toquinhos pra frente. Ela dá uma rasteira. Muito útil também. Não é muito forte, mas é útil, né? Beleza. Vamos pra frente. Lifezão. Mas a vida tava cheia, né? E aqui é o primeiro subchefe, aqui, ó. Esse subchefe também você não pode vacilar. A gente perde muito life fácil. O negócio é você ficar esperando ele atacar pra ver o que ele vai fazer. E daí no intervalo entre um ataque e outro aí você tenta golpear. Essa posição que ele tá aqui no solo é a pior delas. Porque a gente só consegue acertar um golpe. Dá pra tentar acertar outros, né? Mas é bem arriscado. Se não quiser perder life, né? Se eu tentar golpear aqui, ó. Tal. Onde você vai, fio? Quando ela tá em cima... Ai, abaixa. a gente consegue. Me ferra aí. Rapaz do céu. Beleza. Ó, galera. E aqui tem que sair correndão. Preferência dando rasteira nesses caras aqui pra eles não te derrubarem que o chão tá cedendo. E aqui tá o terceiro X, ó. Beleza. Ae, estamos mais safes agora. Não tanto porque tem esses caras aqui ainda, né? Pronto. pra sim. Lifezão cheio. Chegamos no chefe que é mais uma sentinela. Aí, aqui tem uma manha, galera. E essa eu aprendi com o Gbirge, hein? E vamos ver se dá certo, né? Se ela ficar bem pra frente como ela tá aqui agora, a gente consegue pular e ficar quicando na cabeça dela. assim, ó. Ai, errei. Aqui, ó. Bem certinho, ó. Só que você tem que, né, pular na direção dela. Só que antes de dar a voadora, você tem que dar a voadora pra direita de novo, né? Pra cá de novo, né? Aí, puxando pra baixo, ela fica quicando, né? E agora, vamos aqui com o Cicropão. Cicrops. É um dos personagens favoritos. meu, né? Muita gente não gosta dele, mas ele tem a rajada ótica dele é a mais forte do jogo, né? Só que ela é... Tipo assim, ela demora pra sair, ó. Você dá a meia lua, ele, né, ele faz assim, aí, ó. Algumas vezes você consegue... É... Os inimigos conseguem te golpear, né? Mas é muito forte, né? Não tem... Vamos dizer que não é. Normalmente mata de primeira, né? Vamos pra frente aqui. Aqui vai ter o primeiro X pra pegar. Beleza. Aqui eu lembro que eu me bati um monte nessas motos aqui, galera. Tipo assim. Você tem que meio que saber de onde que ela vai vir, né? Ah, tolo. Sério, galera. É bem fácil aqui. Eu tô me marcando. São quatro motos, né? Aí, ó. Elas vão passar lá atrás, né? Daí a altura que ela passar lá atrás, você sabe mais ou menos em que altura que ela vai vir aqui na frente, né? Você já prepara a rajada daí, né? Outros mais capandos. Show. O segundo X ele vai estar aqui na ponte, ó. Depois que a ponte cai, ó. Vai vir mais uma moto. Errei. Aí. Você fica do lado esquerdo aqui, ó. Na hora de cair pra poder pegar, né? Beleza. Esses carinhas aqui, se você quiser, é só evitar eles também. Matar todos eles de uma vez só, assim. Vai vir mais uns capangas. Osgualda. E o terceiro X vai estar já logo ali na frente. Não é esse aqui embaixo, tá? Olha o X ali, você não viu? Não vi, mas não é aquele não, cara. Vai estar aqui, ó. A gente está chegando no trem, né? O trem que a gente tem que parar. Vamos subir aqui. Vamos te pular aqui, ó. Beleza. E pra combater esse chefe aqui, galera, é bem fácil também. Você só precisa ficar dando rajada ótica aqui, ó. Mais um. Se você for bem rápido ali, né? Nem esse hit aí você toma, né? O motor dela ali explode bem antes, né? Fechou. Agora a gente vai com o... Wolverine. Cara, o Wolverine aqui ele é muito da hora, velho. Muito legal. Ele tem, né? Os golpes dele que são muito legais. Ó, dois toquinhos pra frente, né? Do soco. Ele dá essa sequência, assim, né? Dá vários hits. Ele puxando pra cima dá essa patada aqui, ó. É forte pra caramba. E tem o Shoryuken assim também, ó. E é Shoryuken mesmo. Faz Shoryuken, né? Eita! Tem que me acertar, né? Ficar em cima lá. Um palhaço. E tem esse golpe também, assim, que é... Você pula e puxa pra baixo e aperta, né? Aperta o soco. Daí ele dá esse rasante, assim, ó. Inclusive, a gente vai usar aqui pra poder pegar o X ali, ó. É o único jeito de pegar ele ali. O legal é que ele escala, né? Claro, né? O Wolverine não escala a parede, galera. Vai ter outro da granada aqui, hein? Ah, muito pra cima. E aqui tá o primeiro subchefe, hein? Fazinho. Dá a volta nele aqui. Pronto. Boa. Ah, e daí o... O segundo X vai tá aqui embaixo. Beleza. E o terceiro já é logo aqui do ladinho. Aqui em cima. Dá pra subir por aqui. Ou já dá pra subir aqui pela espinha dorsal aqui, ó. Só que deve começar a desabar, né? Os... Os ossinhos dela ali, ó. Você fica aqui, né? Você já vira o X ali, né? Então você tem que se jogar aqui, ó. Depois, rapidamente, já dá o movimento contrário aqui, né? Dando aquele... Pra baixo e soco. Pra ele voltar pra cima da plataforma. Senão a gente vai pro buraco. É, galera. Não tem o que fazer daí. Qual é a tua, grandão? Cara, que custa morrer, galera. Boa. Olha o tamanho da mão da sentinela aqui, galera. Estamos chegando, né? Estamos na fábrica, né? Tá aqui o chefe. Olha o tamanho da sentinela. O bom é que, né? Ela só vai ficar mexendo a cabeça, né? A gente tem que golpear só a cabeça, né? É bom ir com o Shoryuken. Tira bastante life. O bom é que ela não mira rápido, assim, né? Dá tempo de você... Tomar tiro. Não! Ui, quase que pegou. Você se posicionar novamente, né? Isso quer dizer. Ó, mas o bom é que o Shoryuken tira bastante, né? Só que tem hora que eu erro. Aliás, eu erro quase toda hora. Shoryuken. Shoryuken! Boa! Boa, Vovrini! Pois. Próximo. Então, o último que tá faltando aqui é o... O Fera. O Fera também, ele é muito bom. Ele é fera. Uma piadinha sem graça. E... Né? Uma das principais habilidades dele é essa de poder ficar pendurado, galera. Olha só. Você puxa pra cima, né? Aí ele encontra uma plataforma e se pendura lá, né? O cara tem cola nos pés. Que bom que daí a gente pode golpear os caras aqui. Os caras nem sabem de onde veio o golpe. Toma, toma. Xablau, xablau. Pronto. Todo mundo batizado. Ó, a sequência dele é bem legal também. No final ele dá esse... Chutinho, né? Esse chute nos peitos. Beleza. Aqui vai vir o... Subchefe. Quando ele parar, a gente sai de perto. Aí, a gente sai de perto. Ele vai... Confiar, né? Se não me engano, não pode copiar ele enquanto ele tá piscando, viu, pessoal? Porque senão a gente toma hit. Agora ele foi embora. Quando ele vai embora, assim, é legal porque a gente pode copiar ele bastante até ele chegar na posição dele aqui. Aí. Fechou. Vamos de cabeça pra baixo mesmo. Ó, galera. Aqui, ó. Tá vendo aqueles... Negócio passando ali em cima, né? Indo pra cima a gente pega... Mais um X. E vai ter outro aqui, ó. Pode pegar. Então nem vou pra lá. Eu só iria mais pra direita ali se eu tivesse precisando de life, né? Life tá cheio. Vamos aqui. Vamos cuidar com essas minas, hein, né? Essas bombas, hein? É só subir aqui, ó. O X tá ali pra esquerda ali, ó. Faltou um X? Ah, sim. Ainda falta um, né? Peraí. Deixa eu ir lá embaixo. Será que ele tá lá embaixo? Vai ter o grandão. Cadê o grandão? O grandão não era o life, não. Era... Cidadão. Cadê? Cadê? Quad wandering. Também. Cadê o... Quadwampus. Cadê? Cadê? Tá bom. Cadê? 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 Vou fazer esse caminho aqui de cima Deixa eu ver Um tava ali pra esquerda, eu peguei O outro tava na cachoeira, eu peguei Na cachoeira O outro vai tá aqui, vai Meu Deus do céu Pensa numa queda alta, né Não tava aqui embaixo, né Uai, sou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô enrolando aqui já Perdendo tempo Não é, não ficava aqui, né Esqueci, galera Esqueci Onde que ficava O outro x Será que eu peguei e não percebi Ah, agora só vendo O replay Galera, aqui dá pra ficar fazendo assim, ó Pulando na cabeça Das Pobres sentinelas Sem parar assim Olha só Ela nem vai ver o que acertou elas Toma É bem de boa também, né Agora não Não sei se eu peguei Os 3x do Do fera Enculcado agora Beleza, aí agora a gente avança aqui Missão completa De acordo com as informações do computador A entrada da prisão fica aqui nessa mina Só que infelizmente a gente ainda não tem informações precisas, né Então a gente vai ter que seguir por dentro da mina Pra ver se a gente descobre mais alguma coisa, né Vamos ver se só aqui É, ó, não peguei uma vida do fera aqui Aí é o seguinte, galera É, todo mundo com 3 vidas Só ele que não É, dirty Normalmente eu ia com o Wolverine aqui nessa fase Mas hoje eu vou com o Ciclope Na entrada da mina aqui Por um único motivo É Na hora de encarar o chefe Com o Ciclope é mais fácil O Ciclope ele sofre um pouco mais aqui Durante, né Durante a fase Mas Depois lá vai ser muito útil Só por isso Aqui os aliens tomaram conta Aqui, Dan Esse acampamento, pelo que parece O bom é que o Ciclope ele é bem alto Se fosse com o Wolverine Você teria que subir aqui nessa plataforma Que é bem difícil Porque você tem que pular daqui, ó Ele tem que tentar um milhão de vezes Até conseguir Com o Wolverine Porque o Wolverine é baixinho E vambora Ih, estourei antes da hora A ideia era matar todos os Os aliens com a explosão E ferrei Tudo bem, tudo bem Vamos no soquinho Vai dar tudo certo Ó, tinha mais um X ali Aquele X lá Eu só consigo pegar com o Wolverine Porque daí Ele escala a parede ali, né E o bom do Ciclope É que a gente consegue dar A rajada ótica Pulando, né Aqui também Essa passagem Só mesmo com o Wolverine Eu acho que o Ciclope De jeito nenhum Vai alcançar lá É muito alto, né Ai, droga Bicho besta Não Vem cá, seu alienigenazinho Nossa senhora Juntou dois aqui Toma Olha os ovos aí, galera Plantação de alienígena Então vamos destruir tudo Antes que Começa a chocar, né Se você ficar aqui parado Aqui eles começam a chocar Aí aqui, ó Vai ter uma passada E a gente pega mais um X Beleza Três X pra conta Taifzão Boa Chegamos no chefe Ó, porque que eu falo Que o Ciclope aqui Ele é melhor que o Wolverine No caso, né Ó, porque a gente tem que acertar A cabeça Mas tem uma pata ali Que vai ficar enchendo o saco, né Vai ficar golpeando Então de longe aqui, ó A gente consegue Com três rajadas ótica Quebrar a pata, ó Daí agora Só assim, ó Pula E rajada Claro que mora outro, né Os bichinhos Quiotes de alien aí Vai acertar a gente, né Mas mesmo assim Compensa Se eu ia surgindo Não morrer antes, né E palhaço Aê A rajada ótica do Ciclope É muito forte, galera Pensa, mano A alienígena é grande Tá aí nosso password E agora O que acontece? Alô, obrigado X-Men Agora nós sabemos a localização Exata Da prisão Assim como, né Onde estão As forças Ah, né As forças armadas Não, ó Os guardas Daqui, né E o comandante dos guardas É o tal do Tusk Ih, galera Eu vou Deixa eu ver Eu acho que eu vou Com o Fera Fera é o melhor Aqui pra Pra combater Pra bater no Tusk O Tusk é É Chatinho Chatinho mesmo São esses Macaquinhos aqui, ó Esgrudam na gente Apesar de não tirar life Mas é Muito chato Eles paralisam, né Só paralisam a gente Soltam bomba, né E caem em cima da própria bomba Isso aí Sai pra lá Ó, ia fazer bem curtinho, né Ó, já chegamos no Chefe É o do Tusk A gente tem que tomar Muito cuidado, galera Ó, eu acabei de falar Meu Deus do céu Já tô levando a pior Aqui já, hein Eu ia falar Que é justamente Por causa dessa Oh, meu Deus do céu O bichinho entrou na frente Ih, galera Deu ruim, hein Putz Essa macacada Peraí Tem que estar bem Pra direita aqui E aqui embaixo Bem aqui embaixo Tem lava É horrível ficar desse lado O negócio é ficar desse lado aqui Aí Ui, sofrido, galera Aqui a chance da gente perder Pra esse Tusk aí É grande Eu não sei se tem outro X-Men que é mais interessante Acho que o Wolverine eu já consegui Passar Esse Tusk aqui Mas vamos pra frente agora Aí chegamos no Apocalipse Olha lá Ouvir um sinal aqui De que tem Mutantes não autorizados Entrando aqui Aí ele pensa assim Ah, vou capturar eles Pra eles serem os meus Como é que é que eles chamam ali? Cavaleiros Talvez eu poupe a vida deles E tal, não sei o que É, então tá bom, né? E mais uma vez aqui Na minha opinião O melhor personagem É o Fera Pra passar dessa fase Principalmente esse começo aqui Na minha opinião É a fase mais difícil, galera A gente tem que Fugir dessa lava Que tá vindo aqui É, toda fase Que tem que fugir de lava É muito ruim, né? Fala a verdade Vamos ver se a gente dá um Foge aqui Ai Ih, fiz errado Beleza, deu tempo Ainda bem Não, chegando aqui Já A gente não É mais pego Pela lava, né? Ali embaixo Dá pra pegar aquele Vai ter um X aqui, ó Não pode ir andando Tem que pular aqui, galera Se for andando Você cai na lava Né? De cabeça pra baixo Toma Isso aí Acerta o amiguinho Vai, acerta Ah, o tiro não acerta Hum Que bobeira Que bobeira Que eu dei aqui, hein? Aí Eu vou voltar aqui Pra esquerda Que aqui vai ter Outro X pra pegar Ah 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 Mas também A chance De perder Essa vida Aqui também É grande Mas ganhamos Uma vida Beleza Tem que ir Com calma Que vai ter Mais um cara De arma Ali na frente Aí É sacanagem, né? Enquanto você tá batendo em um Aí vem um tiro Na tua direção Ali, né? Beleza Oh, meu Deus do céu Mas eu falei Que ia ter o cara Armado E mesmo assim Pila da mãe Palhaço Nem lembro se vai ter Life aqui Pessoal Ih Bom Aqui a lava vai subir Nossa senhora Aqui é terrível Aqui tem que ser rápido Na jogada Passa Não Sobe Tem hora que ele enrosca Galera Olha Vocês viram aquilo? Faltou um milímetro Ali pra lá Vamos me pegar Caramba, velho Eu não entendo Que às vezes ele enrosca Quando tem a plataforma Muito próxima Assim Chegamos no apocalipse Galera Cruze os dedos Aí pra gente tentar Matar ele de primeira Ele é bem traiçoeiro Principalmente quando ele Teletransporta Muito próximo da gente Então a gente Meio que tem que Golpear ele Antes dele aparecer Muito bem Ó Tem que golpear ele Antes dele se mexer Falta pouco Ah Ali só faltava Me ferrar aqui Você viu aquela broca Dele ali Inclusive Nessa broca Me lembra muito Lá o Street Fighter Versus X-Men Da Capcom Também O primeiro crossover Da Capcom Primeiro? Eu acho que é Jogo de luta O último chefe É justamente o apocalipse Ele vem com essa broca Gigante Em cima da gente Bom trabalho Bom trabalho Achamos os prisioneiros Vamos libertar eles Beleza Estão aqui dizendo Estão libertando Parabéns X-Men Opa Ih rapaz Aí entra um outro personagem Na história Que é o Magneto Galera Ele fala Você acha mesmo Que você vai se livrar De mim tão facilmente Eu sou o mestre Do magnetismo Todo mundo tem que se curvar Diante de mim Governo da ilha De Gnosha Ele manda Todo mundo evacuar Em 24 horas Ele não tem É porque assim A vontade do Do Magneto É exterminar todos os humanos E ficar E liderar Todos os mutantes Aí o Professor Xavier Fala Não Espera aí Vamos ficar de boa Mas Se é o Magneto Que está na jogada Galera Vamos voltar Lá para o quartel General Chamando os X-Men Vamos recuar Porque eu O inimigo É mais complicado Que eu imaginava Vocês precisam De treinamento Então vamos começar Treinando contra o Omega Red O Omega Red Aqui no caso É só um holograma Então vamos treinar Contra ele Aqui galera Eu vou com o Gambit Dá para ir com Qualquer um É de boa Derrotar O Omega Red Eu gosto de ir com o Gambit É fácil Derrotar ele Com as cartas Aqui Ele fica no meio Dessa Dessa plataforma Ele vai descer Se você tentar Dar sequência Nele Ele interrompe Sua sequência E te bate Com os tentáculos Dele Então o melhor É uma cartada Aqui Ou Golpezinho No carcanhar Dele Totózinho No carcanhar Ele já cai É de boa Eu vou tentar Dar sequência Na ele Para vocês verem Ó Daí ele interrompe Ih rapaz Está sugando energia Não Pode parar Não é isso que eu queria Não Safado Mais um Mais um Tu já era Desce aí Vai Cadê tu Era para soltar a carta Mas tudo bem Então beleza Aqui é só um treinamento A próxima fase Também vai ser Só um treinamento Interessante né Eles terem colocado Isso no game Na verdade você vê Que é só para poder Apresentar mais personagens Assim né Esticar o jogo Também ó E agora a gente vai treinar Contra o Juggernaut Aqui é pedreira hein Pessoa Juggernaut O fanático Boa Treinamento com O Juggernaut Quem quer ir? Quem quer ir? Normalmente eu ia com o Wolverine Galera Mas eu vou com a Psylocke Mostrar para vocês Um esquema com ela E daí o Juggernaut Fica bem facinho E daí assim ó Ele vai vir em correndão Quer ver ó Quando ele vier correndo A gente dá rasteira Na direção dele E daí a gente atravessa Ó E depois dá a sequência Aí ele vai dar o correndão Pronto Isso não estava no script Mas basicamente Mas basicamente isso Quando ele vier correndo A gente Tá rasteira Que a gente atravessa Para o outro lado Ai ai Espera que eu me adiantei Então uns dois De combo ali Tá bom né Nossa Me atropelou Toma ali Aí É não era para ter perdido Tudo aquele life ali Tá Mas Você ficar só nesse esquema Você derrota ele fácil Justamente porque A rasteira dela atravessa Passa por baixo dele Será Beleza pessoal E agora Bom Agora então O professor Xavier Consegue ler a mente Do Magneto E descobre que ele está A bordo dessa nave Chamada Avalon Lá Cadê Avalon É isso aí Ele está junto Com outro cara Lá O Êxodos É isso aí Aí ó Magneto falando Ele falando com o Êxodos Aquelas crianças Do professor Xavier Os X-Men Vão ter que se render a nós Porque eu sou O verdadeiro mestre Delas Daí o Êxodos aí Concorda com ele Eles vão ter que Sucurvar o nosso poder Renunciar Ao professor Xavier Somente É Eles têm que entender Que somente eu É que sou O mutante mais poderoso Do mundo Olha só A prepotência Do caramba Galera Última fase Para enfrentar o Magneto Assim Naquela época Eu zerava sempre Com o Wolverine Já vi muita gente Jogando com o Fera O Fera É Fera Para poder zerar Mas olha só Eu vou de Psylocke Só para fazer diferente Não é só para fazer diferente Para mostrar para vocês Que existem Essa possibilidade também Não é difícil A fase dela É diferente Do Fera E tal Ela está entrando Por outra parte Na nave E vai vir Esses carinhas Chato É tudo bem Aí aqui Nesse começo Oita Se eu não morrer Ah Meu Deus do céu Qual que é a ideia Vão ter esses carinhas Que aparecem aqui Tem uns que aparecem Sempre embaixo No chão E tem uns que aparecem Alto No alto Então Se você ficar em cima Da caixa Meu Deus Se você ficar em cima Da caixa Você consegue combater Primeiro Os que vão aparecer No alto E só depois Você desce no chão Para poder pegar Os que estão no chão Porque aqueles do chão Eles nunca teleportam Nunca aparecem em cima Né Então esse começo aqui De boa É de boa Se eu não morrer Né Peraí Posso vacilar Oita Peraí Seguro que Às vezes Eles aparecem Em meia altura Ali Aí eu acho que eles estão no solo Mas na verdade É dos carinhas que Jogam magia aqui pra cima também Ó, aqueles ali só atiram lá embaixo Deixa eu ver se acabou É, eu acho que é isso mesmo Só ficam três daí Só lá embaixo, né Então a gente desce Aí se quiser Dá pra ficar só na rasteira Talvez eles nunca Dão um golpe mais alto do que isso É que nunca dá tempo De dar a sequência toda, né Porque daí vem tiro Então bate um pouquinho Se protege Caramba, velho Tem mais um Beleza Mas estamos ruim de life Ih, tem mais um Boa Ah, mas tem um lifezão Que beleza Esse aqui é interessante Matar ele já Cadê tu? Porque senão lá pra frente vai acumular Aliás, Minto Se tu quiser ignorar todos eles Eu tô Errando aqui E direto pro chefe Direto pro êxodo O êxodo O êxodo com ela É até mais ou menos fácil Galera Claro que ele judia De nós tem hora, né Concentrar aqui, pessoal O êxodo Só lembrando A gente só precisa tirar Metade do life dele, né Vó da mãe Dura quando ele tenta Vim com aquele agarrão Esse agarrão Aí não tem voador aqui Tire Aí Ó, só meio life, né Aí já vaza A gente não consegue Derrotar ele Nesse game, né Aí, pessoal Vai ter Aqui, né Pra gente Ir pro Magneto A gente vai ter essa Um chefe de novo, né Mas também é bem tranquilo É só fazer isso aqui, ó É um míssel, né Que vai ser lançado E a gente precisa interceptar, né Faz assim, ó Dá aquela voadora dela assim, ó E volta pra plataforma Essa voadora É puxando pra baixo, tá Ó só Vamos só fazer esse esquema aí Beleza Chefe bem de boa, né Se você for, tipo, de outra maneira Tentar ir só na voadora tradicional Você não consegue, galera A melhor coisa é fazer isso aí A gente já vai direto para o Magneto E, galera Com a Psylocke é mais fácil Do que com o Wolverine, galera A gente precisa dar o Shoryuken dela aqui E se esconder nesse canto Toda hora que ele der esse rasante Então quando vier as placas, ó Você dá o Shoryuken dela Né, sempre nesse time Ó, e você ficar no canto aqui Esse rasante dele nunca te pega, né Aí você volta pra cá Às vezes eu erro o Shoryuken Que é bem normal, né Mas vejo que esse golpe dela Inclusive esse golpe dela Se eu não me engano É mais forte que o Shoryuken Do Wolverine contra o Magneto Eu não sei Faz tempo que eu não chego aqui Com o Wolverine Teria que jogar de novo pra ver Se tira o mesmo life Ou mais ou menos, enfim Mas é bem de boa Zerar com ela Se ficar assim, ó Ó, e errei Tudo bem Mas eu acho que a gente ainda tem Ainda tem mais uma vida com ela, né Só lembrando, né Se a gente não mata Não conseguir matar o Magneto agora Né, e a gente voltar A enfrentar ele de novo Ele vai continuar com esse life aí, né Ele não recupera o life Isso que é bom, né É só ficar aqui, ó Beleza Vai ficar bem, né Chegar bem debaixo dele Tem aqui, ó Ah, não saiu o Shoryuken Pelo menos ele não me deu risada de mim, né Normalmente ele dá risada Quando eu não consigo acertar o Shoryuken Olha, foi mais atletado do life, ó Dura quando ele Eita Eu subi na plataforma Não pode subir nessa plataforma Senão ele quer dar o raio aí Ele chega bem mais debaixo dele assim, ó Daí, né Na hora que ela dá a cambalhota pra trás Ela não fica parada em cima da plataforma, né Ó, de boa Para com isso Vamos Tu vai morrer, velhinho Chega, manina Para com essa palhaçada Ai, errei Tá quase, tá quase Vamos lá Vamos morrer Tentar, né Tentar, né Mais uns dois Ai, mais um, mais dois Ai, mais um, mais dois, sei lá Liquidado Liquidado Aí, ó Não Eu não posso ser derrotado Eu sou o verdadeiro líder dos mutantes Eu juro Aqui não dá pra adiantar o texto Eu juro que o X-Men Vocês não Não Aqui é o Last of Magneto Vocês não viram a última Forza do Magneto Em breve, né Em breve o mundo irá tremer diante da minha Força Aí ele fala O professor Xavier Aí, ó Muito bem, X-Men A ameaça do Magneto foi Finalizada Foi acabada Por agora, né Mas Nenhum de nós pode prever, né Se no futuro Quem será o próximo oponente, né Quem pode aparecer E nós devemos Ser O Star É o Star Sempre de guarda, né Sempre vigilante É isso aí O Dream of the World Eu sonho, né Que o mundo Entre mutantes, né E seres humanos Coexistem em harmonia O que mais? Deve ser Meu sonho deve ser realizado Retornem para o Quartel General X-Men Valeu, pessoal Obrigado a você Que assistiu mais Essa gameplay aqui Vou deixar vocês aí Com o finalzinho do game Um abraço A todos os apoiadores A todos vocês Que adoram Super Nintendo E adoram essa franquia X-Men Mutante Apocalipse Valeu Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho